Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o deputado Dionísio Lins para fazer a leitura da ata anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 62ª sessão ordinária, iniciada às 14 horas e encerrou-se às 16 horas e 36 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Dionísio Lins que dispõe de 10 minutos. Ou mais. Ele não é de... Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores da estrutura da TV Alerj, assessoria em geral, os meus cumprimentos e boa tarde a todos. Eu venho a essa tribuna, senhor presidente, com muita honra para fazer uma justa homenagem. Todos vêm acompanhando o festejo de um grande programa de televisão, um programa informativo que fez acontecer para todos nós no âmbito desse Brasil. Trata-se do programa Fantástico, o Show da Vida. O Fantástico da Rede Globo completou 50 anos nesse sábado, dia 5 do 8. E para celebrar essa importante data e essa importante marca mostrou uma redação completamente renovada. na edição deste domingo, dia 6, as apresentadoras, Maju Coutinho e Poliana Abrita, apresentaram as novidades que dividiram a opinião dos usuários das redes sociais. Esse programa foi criado pelo grande José Bonifácio, conhecido como Boni, com a participação de Armando Nogueira, Borjalo, Augusto César Vanut, Manuel Carlos, Ronaldo Bôscolo, João Louredo, em formato de revista eletrônica. E assim estreou em 5 de agosto de 1973. Faço questão de consignar nos anais desta Casa de Leis essa justa homenagem. O nome do programa surgiu a partir da união das ideias, Ronaldo Bôscolo e Boni. E aí diz o Boni, quem ajudou a dar o nome do programa naquela época? Nós tínhamos várias reuniões semanais, reuniões grandes, diz o Bôscolo, que estava trabalhando com a gente, diz o Boni, para fazer música. Eu estava pensando no show da vida, porque achava que fantástico deveria ser o show da vida. E aí, diz aí no Boni, o Bôscolo disse, não, não, vamos botar show da vida nenhum, nenhum, vamos botar o fantástico, show da vida. E eu falei, tira, então, ó, e colocamos fantástico, show da vida, lembra o Boni. o Boni vem ser para nós uma referência na TV brasileira. O Boni, desde o primeiro momento, como gestor da Rede Globo, fez acontecer. E, neste momento, eu venho a essa tribuna para fazer essa justa homenagem à Rede Globo de televisão, ao fantástico, pelos 50 anos, em nome do meu líder, do presidente de honra nacional dos progressistas, Francisco Dornelis. Foi com Francisco Dornelis, acompanhando eu a ele, durante todo o tempo que ele foi ministro de Estado, ministro do trabalho e emprego, ministro da indústria, comércio e turismo. Francisco Dornelis me dava lição de vida e sempre foi o homem que comentava sobre a Rede Globo. Não poderia eu deixar de homenagear os 50 anos do fantástico e homenagear o saudoso Roberto Marinho. A família Marinho, que são, efetivamente, particulares, amigos do então deputado, então senador, então vice-governador, então governador, então ministro de Estado, Francisco Dornelis. E assim tenho muita honra de usar essa tribuna em nome do meu líder, Francisco Dornelis, para registrar essa justa homenagem à Rede Globo de televisão, à Rede Globo de jornalismo, à Rede Globo de comunicação e à família Roberto Marinho. Parabéns a vocês, jornalistas, parabéns a vocês da equipe da Rede Globo, parabéns a toda direção que iniciou e que continua gestores deste belo programa que é o Fantástico, o Show da Vida. 50 anos no ar, 50 anos líder absoluto de audiência. Então, neste momento, eu encerro agradecendo a Deus e pedindo a Deus para que sempre nos abençoe e deixo consignado. Recebam todos da família Roberto Marinho e do jornalismo da Rede Globo. Recebam vocês, gestores do Fantástico Show da Vida, essa justa homenagem de um homem público que é uma reserva moral chamado Francisco Dornelis. Tenho dito muito obrigado. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. do dia. Tchau. 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 Tchau.